O Diretório Estadual do PPS de São Paulo promoveu neste sábado, dia 23 de fevereiro, um grande encontro dos pré-candidatos de todos os municípios paulistas na Assembleia Legislativa para unificar o discurso do partido, compartilhar experiências administrativas e estabelecer diretrizes de políticas públicas com o perfil do PPS. Foi um dia inteiro de atividades com palestras, debates e painéis temáticos, reunindo os potenciais candidatos do PPS com especialistas em cada tema. Foram debatidos temas como educação, legislação e marketing eleitoral, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, gestão pública e governança local, cultura, juventude e lazer, segurança pública e direitos humanos, desenvolvimento social e urbano. Durante o encontro, o governador José Serra também falou sobre a candidatura da vereadora Soninha Francine à Prefeitura de São Paulo. Uma pré-candidatura como a da Soninha ajuda a qualificar o debate? Sem dúvida nenhuma. Questões com meio ambiente, políticas urbanas, administração municipal, sistema político, realmente é invejável. Roberto Freire, presidente nacional do PPS, também comentou a candidatura de Soninha à Prefeitura. É evidente que ela tem inclusive uma dimensão maior até do que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Ela é hoje saudada como uma nova militante que vai trazer para o partido todo um novo entusiasmo, uma certa alegria de fazer política, uma política do futuro. Ela está trazendo isso para toda a militância do partido a nível nacional. Então, dizer isso que essa conquista que o São Paulo teve com a Soninha é uma conquista que o PPS nacional, o PPS de todos os estados do Brasil, também se regozija. Isso é uma satisfação para todos nós. E agora é esperar que desse encontro saia contribuição para inclusive uma formulação de intervenções públicas na questão da cidade de São Paulo, dos municípios de São Paulo, que o PPS se apresente como uma alternativa. E que Soninha possa também, desde a capital, ajudar a liderar um movimento. de dizer que um partido decente vai melhorar a vida da gente. Legenda Adriana Zanotto